Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, eu quero falar da loja, porque hoje, dia 9 de maio, né, como já tinha falado no canal, é comemorado o dia do Goku, né, e já foi vazado aí por fontes confiáveis, que vai ser lançado super em breve o Goku Black, então ele pode estar chegando hoje mesmo, né, no caso, agora aí na loja, a skin pode estar sendo lançada, lembrando, né, que também, de acordo com o Lickers, vai ter um estilo adicional da cor rosa, beleza? Então, né, se você está muito afim de comprar esse personagem, né, fique ligado aí na loja agora mesmo. E outra coisa com relação à loja é que ontem, né, finalmente foi lançado a skin do Lobo Mauro. Ela já tinha sido vazada algumas semanas atrás, eu vi que muita gente estava querendo comprar, ela chegou pelo preço de 1.200 V-Bucks, mas você pode comprar, né, skin ali, todo o pacote por 1.500 V-Bucks, tá, rapaziada? Inclusive, a Epic Games fez um trailer, tá ligado, pro lançamento aí dessa skin, né, e tudo mais, do pacote, porque tem o NOS também junto com ele, que é o esquilinho, ficou bem legal, e eu achei isso muito da hora, tá ligado, quando a Epic faz trailer, infelizmente, tipo, eles meio que pararam de fazer, né, uma vez era com mais frequência, mas enfim, né, pra quem não viu, é esse trailer aí, olhem só. Na moral, eu gosto muito desse tipo de trailer, porque além de bem feito, tipo, a gente meio que pega um carisma do personagem, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu fico com mais vontade de comprar a skin depois que eu vejo um trailer assim, e parece que eu acabo gostando mais do personagem, eu acho bem legal mesmo, né, inclusive, se você quiser comprar o Lobo Mauro, né, ou a skin do Goku, se ela de fato chegar hoje, ou qualquer item na loja, põe no canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador, e ia dar uma força gigante mesmo aqui pro conteúdo, e agradecer de coração, tá, inclusive, já é um aviso importante, que eu vi muita gente me marcando usando o código Vagabes na loja, mas na verdade o código é Vagabito, tá, infelizmente, né, tem alguém se passando por mim aí, né, acaba me prejudicando um pouco, né, mas enfim, né, o código é Vagabito, rapaziada. E ainda falando aqui sobre a skin do Lobo Mauro, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês foi esse post aqui publicado no Reddit, em que o cara, né, escreveu o seguinte na legenda, skin antiga de lobo no Fortnite, aí ele colocou lupino, skin de lobo atual, né, colocou Lobo Mauro. Meio que ironizando, tá ligado? Tipo, ele não falou mais nada, mas deu a entender que ele tava ironizando, que tipo, as skins atuais do jogo, né, tipo, no caso do Lobo Mauro é muito mais, digamos que family friendly, tá ligado? Tipo, a skin ali do lupino era muito mais, tipo, aquela parada do mal, assim, de lobo, né, pra me ter medo aí e tudo. Só que, mano, pra mim não tem nada a ver, né, eu dei uma olhada nos comentários, eu vi muita gente também comentando que, tipo, não tem problema nenhum, porque são skins diferentes até, porque uma é de fato um lobo, né, e a outra é um lobisomem, né, são diferentes, né, lobisomem já tem mais aquela parada de ser do mal e tudo, então, né, o lupino tem esse formato por causa disso, né, a skin do Lobo Mauro é aquela parada um pouco mais carismática e tudo mais, realmente é aquele lobo mais bobão e tudo, e eu não vejo motivo, né, pra, tipo, a galera meio que ficar zoando ali, pelo que eu vi nesse post foi meio que pra ironizar, né, que as skins atuais tão mais nessa pegada, mas eu, sinceramente, acho, né, que tem espaço pra tudo, tanto o Lupino como o Lobo Mauro, achei personagens bem legais, né, são, digamos que um pouquinho diferentes nesse sentido, mas eu não vejo problema, tá ligado? Enfim, né, comenta aí também a sua opinião a respeito desse assunto. E olhem só, manos, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o modo em primeira pessoa. Teve um vazamento a respeito disso, né, interessante que o Licker Hypex compartilhou com a gente. Ele falou que o Fortnite, né, está trabalhando numa troca de ombro, né, para o modo em primeira pessoa que vai chegar em breve. Ele falou, né, que pode chegar também para o modo de terceira pessoa, que é o modo normal do Fortnite, basicamente, mas, né, a princípio vai ser só para o modo em primeira pessoa mesmo. Para quem não sabe, essa troca de ombro é basicamente, tipo, trocar onde está a arma, tá ligado? Tipo, no caso dessa imagem, a gente pode ver que a arma está um pouco para a direita, então, tipo, ela meio que estaria escorada no ombro direito do personagem, né, quando você troca o ombro, ela vai um pouquinho para o lado esquerdo, né. Isso tem em outros jogos também de FPS, né, muitos jogos tem, inclusive, né, muita gente prefere jogar, tipo, ali do lado esquerdo, outro do lado direito. É uma mudança interessante, né, que a Epic Games está trabalhando e pode estar chegando. Acho que isso é bem viável mesmo, né, porque conheço muita gente que tem aquela mania de só jogar de um lado e não gosta de outro e isso pode ajudar bastante, tá ligado? Mas, enfim, né, isso só mostra também que a Epic Games vem trabalhando ainda no modo em primeira pessoa. Eu vi muita gente, né, digamos que perdendo a esperança que poderia ser lançado em breve, mas a Epic Games já comentou que não é plano deles ainda lançar, tipo, super logo, sabe? Porque eles estão concentrados ainda no Criativo 2.0, né, muita coisa para ser corrigido ainda, né, coisa para ser lançado. Porém, né, o modo em primeira pessoa, ele vai estar chegando sim, né, tudo indica, quem sabe, aí até o final do ano ainda. E tá aí, né, mais uma novidade que pode estar chegando, né, junto com esse modo. Comenta aí se você acha legal ou não. E adivinha, mano, eu quero falar agora, né, sobre uma curiosidade de data, né, ontem eu falei para vocês que completou meia década, aí, né, do lançamento lá do modo dos Vingadores, né, a primeira parceira que teve no jogo e hoje completou quatro anos do lançamento da temporada nove lá do capítulo um. Quem lembra da temporada? Então, né, se você não jogou lá na época dos Vingadores, você pode ter jogado na nona temporada, né, fique sabendo que hoje, né, completou quatro anos. É, rapaziada, mais uma vez, né, mostrando para vocês que o tempo voa demais. Foi uma temporada bem interessante, né, na época o par de batalha gerou muita polêmica, inclusive eu acho que não gostei nem um pouco desse passe até hoje, acho que as skins, né, deixaram um pouco a desejar, mas, né, trouxe aquele tema do futuro, né, trouxe as coisas bem novas aí na época, enfim, né, foi uma temporada que, claro, né, assim como muitas outras, marcou bastante a história do jogo de qualquer maneira. E hoje, mano, teve atualização aí em praticamente todas as plataformas para correções de bugs. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Nós lançamos um patch de manutenção para Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox Series X, Nintendo Switch e Android para solucionar problemas de instabilidade. Você pode baixar no patch ou iniciar o jogo. Então, se você percebeu essa atualização, né, não foi aquela atualização de terça, né, que chega muita coisa, como eu já tinha falado, a atualização massiva vai ser só possivelmente no final do evento do Star Wars, mas, né, foi para correções de bugs no geral. Né, e outra coisa que eles avisaram também sobre bug é por conta do dispositivo de manobra 3D, né, lembra que eu falei do bug ontem aqui? Olhem só o que eles atualizaram aqui. Desabilitamos o dispositivo de manobra 3D no modo Arena e torneios durante as finais do Major 2 da FNCS devido, então, a um problema, né, que eu tinha falado ali ontem. Também aumentamos, né, a quantidade de lâminas cinéticas presentes na ilha do Belo Royale para manter opções de mobilidade disponíveis no meta competitivo atual. Então, tá aí, né, só uma vez interessante, né, para quem joga ali uma do Arena e tudo mais e ficar ciente já, né, do item removido. E para fechar aqui, eu quero falar, então, né, das tarefas semanais. Hoje, terça-feira, foi liberado, então, nas tarefas da semana 9. Essa imagem aqui, né, foi feita pelo Anzitz, tudo bonitinho para a gente. A gente pode ver do lado esquerdo, ali em verde, as tarefas disponíveis. Cada uma concede 12 mil de experiência. A última lá, você consegue, né, 24 mil, como de costume. E as tarefas em vermelho são para substituição, né, elas só vão entrar caso alguma tarefa ali em verde, né, ocorra um bug com ela, alguma coisa do tipo, beleza? Então, só o aviso, né, para vocês, caso você quer um XP rapidinho, né, hoje tem mais missões para serem completadas. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes para saber, né, que hoje aí, agora ainda, no caso, pode estar chegando o Goku Black. E também, né, para comentar o que acha dessa parada de skin atual ser mais family friendly, ter mais uma pegada, digamos, que mais não tão da hora como antigamente, aquelas skins que me tinham medo, né, como algumas pessoas tinham falado ali. Eu não acho que isso está errado, sabe? Eu acho que tem espaço para tudo, sinceramente, tem gosto para tudo também. Mas, enfim, né, comenta aí a sua opinião do assunto. Então, é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau.